Olá amigos, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresento uma resolução para esta questão do processo seletivo 2024.1 para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Eu vou destacar alguns pontos aqui do anunciado e apresentar uma resolução. Vamos lá? Eu vou começar destacando o seguinte. Uma pesquisa realizada entre um grupo de alunos em relação à preferência de três modalidades dos jogos internos, beat tênis, voleibol de praia e futebol, teve os seguintes resultados. Aí você tem os resultados aqui. 65 alunos se inscreveram em beat tênis, 85 alunos se inscreveram em voleibol de praia e todos esses outros resultados. Com base nos dados acima, quantos estudantes que responderam a pesquisa? Eu vou utilizar este diagrama para melhor organizar os dados que aqui estão dispostos. Eu vou colocar neste círculo aqueles que se inscreveram em beat tênis, neste círculo aqui aqueles que se inscreveram em voleibol de praia e neste círculo aqui abaixo aqueles que se inscreveram em futebol. Beleza? Esse tipo de diagrama a gente começa preenchendo de dentro para fora para simplificar os cálculos. Por exemplo, aqui nessa região vão ficar aqueles alunos que se inscreveram nos três. Beat tênis, voleibol de praia e futebol. Essa informação está bem aqui. 20 alunos se inscreveram em voleibol de praia, beat tênis e futebol. Então, eu vou colocar 20 bem aqui. Beleza? Seguindo em frente, vamos observar o seguinte. Aqueles alunos que se inscreveram em duas modalidades. Por exemplo, aqui 50 alunos se inscreveram em beat tênis e futebol. Beat tênis está aqui, futebol está aqui embaixo. Então, tem 50 alunos nessa região. Como aqui a gente já tem 20 e 50 menos 20 é 30, eu completo esse espaço vazio aqui com 30. Veja que 20 mais 30 é 50 e 50 alunos se inscreveram em beat tênis e futebol. Ótimo! Continuamos observando bem aqui. 30 alunos se inscreveram em beat tênis e voleibol de praia. 30 alunos se inscreveram em beat tênis e voleibol de praia. Se eu considerar essa região, que é a região correspondente a beat tênis e voleibol de praia, eu já tenho 20 alunos. Como o total é 30, então vão ficar mais 10 alunos nesse lugar aqui. Veja que 20 mais 10 é 30. E foi dito mesmo que 30 alunos se inscreveram em beat tênis e voleibol de praia. Continuando, foi dito aqui que 60 alunos se inscreveram em voleibol de praia e futebol. Então, olhando para voleibol de praia e futebol, a região que corresponde a esses dois é essa região aqui. E nós já sabemos que 60 alunos se inscreveram nos dois, voleibol de praia e futebol. Como aqui a gente já tem 20, aqui nessa região a gente vai completar com 60 menos 20, que é 40. Veja que 40 mais 20 é 60, que são 60 alunos que se inscreveram nos dois, voleibol de praia e futebol. Continuando, temos aqui 50 alunos que não se inscreveram em nenhuma das modalidades dos jogos internos. Como 50 alunos não se inscreveram em nenhuma, então temos 50 aqui do lado de fora do diagrama. E a gente ainda vai continuar observando essas três informações iniciais. Aqui nós temos, por exemplo, 170 alunos que se inscreveram no futebol. Ok, aqui no futebol já temos quantas pessoas? 40 mais 20 é 60, 60 mais 30 é 90. Já temos 90 pessoas. O total do futebol é 170. Então, qual é a conta que você faz? 170 que se inscreveram em futebol. Menos 90 que a gente já tem aqui, vai dar quanto? Vai dar 80 alunos que se inscreveram somente em futebol. Eu coloco aqui nesse cantinho. E a gente continua dessa mesma maneira. Temos, por exemplo, 85 alunos que se inscreveram em vôleibol de praia. Olhando aqui para a região do vôleibol de praia, já temos 40 mais 20 é 60. 60 mais 10 é 70. Já temos 70 alunos. Como o total de vôleibol de praia é 85, nessa região eu fico com 15. Até porque 70 mais 15 é 85. Completando agora o beat tênis, né? Temos 65 alunos que se inscreveram em beat tênis. Muito bem. Bem, como aqui nós já temos 30 mais 20 é 50, mais 10 é 60, e o total é 65, ficamos com 5 nessa região. Porque 60 mais 5 é 65. Agora, basta somar todos os valores que nós temos no diagrama para concluir a questão. Então, vamos começar. Temos 50 ali fora, beleza? Mais 80 bem aqui, mais 40 bem aqui, mais 30, mais 20, mais 10, mais 15, mais 5. Somando tudo, você encontra exatamente 250. Sendo assim, 250 estudantes responderam a pesquisa. O item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, resolvendo questões sobre esse assunto, de problemas envolvendo conjuntos, Você pode entrar em contato comigo pelo telefone 98726-5376 e adquirir uma lista de exercícios que eu organizei sobre esse assunto e poder praticar um pouco mais. Nessa lista de exercícios, ao final, você vai encontrar as respostas dos exercícios. Então, você pode praticar e verificar se você acertou ou não as questões. Além disso, você também pode, através desse número, mandar uma mensagem para mim e marcar até uma aula particular de matemática. Eu vou gostar muito de te ajudar a ser aprovado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!